Vamos ver agora o lado E. Agora é a vez do lado E. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Vamos continuar a apresentação. Mais uma vez, esses comentários da Andrea reforçam o que ela falou a princípio. É uma competição de consistência. Daqui a pouquinho vamos ver o Lucas nas argolas, saída aí de Lardoué. É um cuidado com as articulações, com o ombro, com a musculatura do cubano. Vamos de Brasil, vamos de Lucas.